Olá, meu amigo! Você está bem hoje? É o inglês em ponto, galera! Então vamos começar a lição número 15. A lição número hoje é um must. Você tem que assistir, é muito importante. É sobre o verbo modal must. Às vezes em português diz que uma coisa é um must, que uma coisa é essencial. E em inglês também a gente diz, por exemplo, que uma cidade é essencial de se visitar. It's a must visit city. E o must serve para isso. É uma coisa que você tem que fazer, que você deve. Ele é traduzido ou como ter que ou como dever. E esse verbo modal tem dois usos mais importantes. Que é expressar uma obrigação, uma necessidade que é muito forte, uma coisa que você realmente tem que, deve fazer, no sentido que tem que fazer. Ou então ele também expressa uma probabilidade. Que é aquela quando você diz, por exemplo, ah, deve chover hoje. Nesse caso, você está dizendo que provavelmente vai chover. E você também vai usar o must, então, nesse caso. Para expressar uma probabilidade. Uma coisa que, como a gente viu antes, possibilidade com can. Não, aqui já é mais possível. Você acha que realmente é o que vai acontecer. Beleza? Depois ainda tem um terceiro uso, que é as frases negativas, com must. A gente vai ver também para que serve. Mas principalmente para isso. Para você dizer que alguém tem que fazer alguma coisa. Ou para dizer que uma coisa é provável. Beleza? Aqui começando com uma frase um pouquinho icônica também. Repeat. You must be crazy. Que a tradução está aqui, né? Você deve estar louco. Uma coisa que a gente diz quando alguém fala uma coisa muito doida. No. You must be crazy. Alguém tem uma ideia muito diferente aí. É bem comum a gente dizer essa frase em inglês. Por isso que eu nomeei aqui como subtítulo. No way. No. You must be crazy. E a gente vai usar então o must, nesse caso aqui, como uma probabilidade. Você deve estar, você provavelmente está louco. Essa é a ideia do must. Ou então, a ideia aqui na número um, que a gente vai ver. Eu quero que você repita comigo então, em duas partes. Repeat. Patricia is not at work today. She must be sick. Então, quando você diz she must be sick, está expressando uma probabilidade. Ela deve estar doente, no sentido, né? Que se ela não está no trabalho, provavelmente, ela ficou em casa porque está doente. Esse é um dos motivos que a gente usa o must, como eu expliquei. E o próximo exemplo também, ele expressa uma probabilidade. Novamente, eu quero que você repita em duas partes comigo. Repeat. Essa palavra, soon, é uma palavra bem importante também, eu quero que você memorize, que é breve ou em breve. Logo, ela é traduzida dessa forma. É uma palavra bem importante, se você ainda não memorizou bem, memoriza que ela é bem útil. Mas aqui então, o must. Os verbos modais, como a gente conversou nas duas últimas lições, eles sempre são seguidos do um outro verbo. E esse verbo vai estar no infinitivo aqui, sem o tu. Ele nunca muda. Para a terceira pessoa, a gente não acrescenta o s, como normalmente no presente a gente acrescenta o s para he, she, it, aos verbos. Lembra que os verbos modais não mudam. Então, I must, you must, it must. He must, she must. Não vai mudar aqui, nem o verbo em seguida. Aqui o rain, por exemplo, não vai ficar rains. Aqui o she, o must, ele não muda também. Então tá, o exemplo 1 e 2 são exemplos de probabilidade, uma coisa que deve ser verdade, que deve acontecer. Ou seja, é provável, must. Ou então, o exemplo número 3, aí expressa uma obrigação ou uma necessidade muito grande. Vamos ver o exemplo então. Repeat. I must write a work report every week. Isto aí, eu devo escrever. Então, aqui é uma obrigação de trabalho, uma coisa que você tem que fazer. Aqui o must, nesse sentido, quando ele expressa uma obrigação ou então uma necessidade muito grande, você pode substituir por have to. Então, ali, I must write, eu devo escrever, também pode ser como sinônimo, se vai dar a mesma ideia, I have to write. Que literalmente é, eu tenho que. A gente pode usar como sinônimo have to. Sempre que o must expressar uma obrigação. Ou ainda, como eu falei antes, o must pode ser uma necessidade muito grande. Então, sim, também você pode usar o verbo precisar. I need to write. Que a ideia é muito parecida, né? Eu preciso escrever, I need to write. Ou então, eu tenho que escrever, I have to write. E, finalmente, o must, né? Aí sim, o tu, lembra? I must write. Eu tenho que, eu devo escrever. Essa é a obrigação. E o exemplo número 4 também expressa uma obrigação em duas partes. Repeat. Sam is a teacher. He must be very patient with his students. Todo professor, né? Todo bom professor tem que ser paciente. É parte da nossa obrigação, da nossa profissão, é ter paciência com os alunos. Então, ele deve ser. He must be very patient. Atenção na pronúncia do patient. Good. Beleza? Então, aqui, no attention, tem aqui o compilado de informações que eu comentei até agora. Vamos ler juntos aqui. Usamos must para falar das coisas que devem acontecer, provavelmente. Como nas frases 1 e 2. Vamos ver rapidinho aqui as frases 1 e 2. A Patrícia não está no trabalho. She must be sick. Ela deve estar doente. Ela provavelmente está. Se o céu está nublado. It must rain soon. Probably. Essa palavra significa provavelmente. Então, sempre que você usar o must, essa é a ideia. Probably. Provavelmente. E os exemplos 3 e 4, seguindo a explicação aqui. Ou de ações que devem ser feitas por obrigação ou necessidade. Como nas frases 3 e 4, rapidinho aqui. Eu tenho que escrever. Eu devo escrever um relatório de trabalho. I must write a work report every week. E também o 4, ela deve ser, ele, desculpe, deve ser muito paciente. E must be. Não tem outro jeito. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, como... Repeat. Probability. Probability. Repeat. It's 8pm. Gary must be at home at the moment. Probably. Repeat. You have a lot of medals in swimming. You must swim really well. A gente usa o must quando você tem certa evidência, né? De alguma coisa. Então, você olha ali a parede do cara. Tá cheio de medalha. Uau! You must swim really well. Você vai perceber que a menina ali tem um monte de medalha de vôlei. Você vai pensar. She must play volleyball very well. Sempre com algum caso de evidência. Alguma prova que te faça acreditar que aquilo é provável. Ok? Agora vamos ver exemplos com obrigação ou necessidade. For example. Repeat. Vamos repetir aqui primeiro. Obligation. Obligation. Necessity. Necessity. For example. Repeat. I must buy milk today. Good. Como você já sabe, né? Os verbos modais, eles não precisam de auxiliar na pergunta. Não se usa o do, das em perguntas. A gente inverte eles, né? Aqui com o must, a gente pode inverter também. Isso que é perguntar se alguma coisa tem que ser feita. Se alguém tem que, deve fazer alguma coisa com sentido de obrigação. Então, aqui é o exemplo. For example. Must you work on weekends? Yes or no? I must work on weekends sometimes. Good. Vamos para a segunda parte aqui, que fala do terceiro caso ali que eu expliquei. Quando o must é usado em frases negativas, não se enganem. Ele está falando de proibições. Quando alguém não deve fazer alguma coisa, porque aquilo é proibido. Porque aquilo não pode ser feito. Então, você também poderia usar aqui o can't. Você não pode fazer tal coisa. Mas a gente usa o must para dizer então que algo, ele é proibido. Aquilo não pode ser feito. Não deve ser feito. Pois há aí alguma lei, alguma proibição, regra, o regulamento que não te permite fazer aquilo. Então, aqui é o que eu expliquei. É utilizado para falar de proibições. Contração, então, do must not, mustn't. Repeat. Mustn't. Esse sinal aqui, você conhece, né? Tem algum lugar onde você não pode fumar. Geralmente, em português, a gente diz, você não pode, você não deve. Mas, em inglês, então, é o must. Na negativa, vai ficar repeat. You must not smoke here. Alright. E esse sinalzinho aqui, de não pisar na grama. Pisar, em inglês, é step. Então, nós não podemos pisar na grama, vai ficar. We must not step on the grass. Excellent. Lembrando que ele podia contrair, né? We mustn't step. Primeiro exemplo também. You mustn't smoke. Good. Very good. So, let's now continue. Vamos, então, continuar vendo a estrutura dos verbos modais. Você já sabe, é sempre a mesma coisa, né? Começa com o sujeito, põe o modal, põe o verbo principal e o complemento. Frase afirmativa, vamos ver. Bill and Val must work on Sunday. Frase negativa, para uma proibição. Repeat. You mustn't have a gun. You can't. You can't have a gun. You must not. It's prohibited. Pra dizer que algo é proibido, né? Essa frase que eu disse agora, é proibido. It's prohibited. Repeat. One more time. It's prohibited. Great. Pergunta, inverte, né? Põe o modal no início. Repeat. Must I pay this bill? Pay, pagar. E bill, conta. Conta de água, conta de luz, conta do restaurante, também a gente chama de bill. E agora vamos praticar. Vamos fazer um exercício legal que é você prever. De acordo com a evidência, com a informação, vai estar aí no contexto, você vai dizer, vai adivinhar, de como as pessoas estão se sentindo. Que é a tarefa aqui. Repeat. Task. How are these people probably feeling? Probably. Must. A gente usa o must pra uma probability. Nesse exercício que a gente vai fazer, é usando o must pra dizer que algo deve ser real, deve ser verdade, usando o must. A gente vai ter um modelo aqui, repete comigo. Model. Repeat. Rita is working for 24 hours. Se ela está trabalhando por 24 horas, como é que ela deve estar se sentindo? Ela deve estar cansada, é a resposta. Repeat. She must be very tired. Alright. Agora eu vou ler o contexto. Aqui a frase. E você vai ter que me dizer como cada pessoa aí do exercício está se sentindo, deve estar se sentindo. Vamos tentar, por exemplo, o número 1. Você vai repetir depois de mim ali a frase, e aí tentar fazer a frase. Rita. Rita é she. Então, você vai começar. She must be, ela deve estar como. Vamos ver. Repeat. It's Rita's birthday today. She must be happy. Of course. Ela deve estar contente. O que mais você podia ter respondido? Ela deve estar empolgada. Excited. She must be excited. Poderia usar aqui o really, né? Really happy. Dá um pouquinho mais de força aí, né? Ela deve estar muito feliz. Very happy. Tem gente que não gosta de fazer aniversário? Você é um descato. E pensa, pô, ela deve estar triste. She must be... O que eu escrevi? Old. O que é velho? She must be sad. Ela deve estar triste. Sorry. She must be sad. No, she's not sad. She must be really happy. Come on. All right? Vamos ver aqui agora os garotos. The boys. The boys, lembrando que como está no plural, você vai começar com they, eles, né? Ou você pode repetir e dizer the boys must... Ou usar eles, they must. Repeat. The boys want to play outside, but it's raining. Repeat. They must be sad, right? They must be sad. They must be upset. Chateados. Upset. Ou desapontados. They must be disappointed. Alguma outra ideia, né? Se querem brincar lá fora, tá chovendo. O que eles podem estar sentindo? Entediados, talvez. Lembra como é que é entediado? Bored. Vou atrair aqui e não pronuncia. Não é bored. Nope. Bored. Bored. As palavras têm o mesmo som de prancha. Ou o quadro. Bored. Elas têm o mesmo som. São as palavras homófonas. Que têm o mesmo som. Apesar de se escreverem diferente. Bored. Alguma outra ideia? Tá chovendo. Bom, depois você manda lá no nosso chat do WhatsApp, se tu tiver alguma outra ideia. Vamos para o número 3. Eu leio, você repete depois de mim. E aí faz a sua suposição. Repeat. It's very hot. And bread doesn't have any water. Bread must be... Deve estar com sede. Sedento. He must be thirsty. Thirsty. Alguma outra ideia? Não tem nenhuma água. Tá muito quente. É uma palavra difícil, mas deve estar desidratado. Desidratado, em inglês, a gente diria... Dehydrated. He must be dehydrated. Acho que é isso aí, né? Vamos para a próxima. Essa aqui, a frase é nós estamos doentes. We are sick. Você vai usar, então, o we novamente. Como nós devemos estar nos sentindo. Repeat. We are sick. Bad. Or... Além de mal, né? Nós estamos... Devemos estar mal. We must be... Tired. Cansado. Geralmente a gente fica cansado quando tá doente. We must... Estar se sentindo. Estar se sentindo. Você vai querer dizer uma palavra um pouco mais forte. Horríveis, né? Nós temos... Horríveis. Awful. Must be awful. Você poderia usar outros verbos aqui, né? We must... Go to the doctors. Nós devemos ir ao médico. Mas aqui o exercício é... Como as pessoas devem estar se sentindo, né? Como elas estão. Devem estar. Por isso que a gente tá usando o be. Mas claro, você poderia usar outros verbos aqui. Com feel. Aqui se encaixaria bem. We must feel... Terrible. All right. Let's go to number five. Repeat. I want Coca-Cola. But they only have Pepsi. Desculpe te interromper se você já tá falando. Mas acho que aqui você tem que usar o... You. Né? Por exemplo, se eu tô dizendo pra você... Que eu quero Coca-Cola. Aí você vai dizer pra mim... Ah, você deve estar... Então vamos fazer de conta que é assim. Eu tô falando pra você... Ah, I want Coca-Cola. But they only have Pepsi. You must be angry. Você deve estar bravo. No, I'm not angry. Or... Upset. You must be upset. Chateado. Or disappointed. Como eu falei antes. Disappointed. Desapontado. A bit. I'm a bit disappointed. Because I like Coca-Cola. Which do you prefer? Coca-Cola or Pepsi? People prefer Coca-Cola, right? People usually prefer Coca-Cola. But Pepsi's fine, right? I like Pepsi, too. Next. Que é uma boa. Martha. Repeat. Martha. Repeat. Martha can't sleep for days. She must be sleepy. Deve estar sonolenta. Apesar de que não consegue dormir. Como a gente viu antes, pode ser tired. Repeat. Tired. Very tired. She must be... Repeat. Exhausted. Exhausta, right? Se tiver alguma outra ideia aí que pode se encaixar, também depois joga no chat lá do WhatsApp. A gente vai seguir então para o número 7. Number 7. Repeat. Kate and Bill's mother is in the hospital. They must be worried. Vocês devem estar preocupados. They must be worried or sad. Concerned. Aqui é uma palavra boa também que você, se você ainda não sabe, memoriza. É uma palavra bem legal. Que também é preocupado. Concerned. Right? Let's go to the final one. Number 8. Repeat. It's lunch time now, but Peter can't eat at the moment. Estarven. He must be starving. Que é com muita fome. Desfomeado. Com muita fome. Estarven. Você pode também usar outros adjetivos, disappointed ou algo assim, né? Mas ele deve estar com uma fome já aqui. Ele não pode almoçar no momento. E é hora do almoço. Isso aí. Aqui a gente vai terminar então com esse exercício. And you must be tired. Não, this lesson is not very long, right? You are not tired. You must be very happy, I think. I am happy today. And I hope you are happy too. Espero que você também esteja feliz. Curtindo o curso bastante. E o must. Vamos acabar aqui com o must como obrigação. Para melhorar o inglês, na última aula, a gente usou o should. Eu disse para você tudo o que você deveria fazer. Lembra? You should study. You should practice. Eu posso dizer algo muito parecido usando o must. Qual vai ser a diferença então se eu disser para você, não? Para aprender inglês, to learn English, you must study. E aqui a força é um pouco maior. Na maioria dos casos, você pode usar o should ao invés. Quando você dá um conselho para um amigo, né? Por exemplo, você deve estar no horário, né? Não se atrasar. You should be on time. Mas se você quer dar mais força ao seu conselho, você vai ser mais enfático. Você vai usar o must. Não. Você tem que. Não tem outro jeito. You must be on time. Então, muitas vezes, depende realmente da força que você quer dar àquilo que você está dizendo. Principalmente quando você está falando aí para o seu interlocutor, para a pessoa com quem você está conversando. Você pode usar o should para dar aquele conselho amigável. You should practice. To speak English, you should practice. Or, se eu quero ser realmente mais enfático, eu vou dizer, não, não tem outro jeito. There is no other way. Então, esse é o meu conselho para você. Tudo que você tem que fazer. Você pode escutar música em inglês, ver filmes em inglês. Pode usar a legenda em português ainda. Se o seu nível não está lá, essas coisas. Não consegue com a legenda em inglês. Mas o primeiro passo é botar o som em inglês. Filme dublado não dá mais. Você tem que escutar o filme ao menos em inglês. Põe a legenda em português para você entender. O próximo passo é botar a legenda também em inglês, mas não começa devagar. Então, não tem problema a legenda em português. Só o que você não pode é o filme dublado. Ok? É uma proibição que eu estou dizendo agora. You must not watch dubbed movies. Filmes dublados. Dubbed movies. Não mais. You must not. Eu estou proibindo aqui. You must watch movies in English. Ok? You must practice every day. Speak English. Repeat after your teacher. Take classes. Você... You must. Não tem. Se você quer realmente aprender inglês, você tem que fazer aulas. E tudo isso vai aí. É um tijolinho por tijolinho. Aqui, para terminar a aula, a última expressão. Então, tijolo por tijolo. A gente diz isso em inglês. Brick, que é tijolo. Então, brick by brick. Você vai botando ali. Muitas vezes desaba, que é aquela palavra que você botou ali e esqueceu. Caiu do muro. Mas você vai botando mais e mais e mais até conseguir aí fechar a sua parede, o seu muro do conhecimento. Must practice. Must study. Ok? See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. A CIDADE NO BRASIL